Olá, Raí pra você! No nosso programa hoje eu quero continuar falando sobre a preparação para o ano de 2015. 2015 está chegando, o ano apostólico de Efraim, o ano da prosperidade. Agora é preciso preparar o novo ano. A palavra de Deus nos diz no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, Projetando tu algum negócio, ele te será firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Esse é o segredo do dom de adquirir riquezas, dar. O dom de adquirir riquezas leva uma pessoa a enxergar lá na frente, visão de águia, a projetar aquilo que ela quer que aconteça na vida dela. É interessante isso porque quando nós falamos do dom de adquirir riquezas, nós estamos dizendo o seguinte, Deus vai fazer por mim o impossível. Recentemente, em uma das palestras do nosso apóstolo, ele falou sobre isso. Inclusive hoje, daqui a pouco, às 19h30, ele vai trazer uma mensagem muito forte. Seremos muito abençoados hoje. Mas em uma das palestras do nosso apóstolo, ele falou sobre o que é impossível para o homem. Deus faz o que é impossível para você, aquilo que você nunca imaginou que pudesse conquistar, alcançar. Isso aí é a especialidade de Deus. Mas como Deus vai fazer o impossível em seu favor? Se você não crê, se você não lançar a sua fé rumo ao impossível. Essa questão de visão é muito interessante. Partindo do princípio de que você é fiel, querido, querida. Partindo do princípio de que você é dizimista fiel, que você, de tudo que Deus te dá, você separa 10%, 10% do seu salário. Quando você vende um carro ou uma casa, você tira 10% e entrega no altar da casa de Deus. Partindo deste princípio, então a gente entende o seguinte. Você crê num Deus que faz o impossível. O mesmo Deus que colocou nas suas mãos o que você já tem, vai levar você a conquistar o que você não tem. Vai levar você a alcançar o que você não tem. Quer ver uma coisa interessante? Davi era muito novo, um adolescente. Ele não tinha idade para se alistar no exército de Israel. E ele foi enviado pelo pai dele, Jessé, até o campo de batalha, para levar alguns mantimentos para os irmãos dele. Quando Davi chegou no acampamento do exército de Israel, comandado pelo rei Saul, Davi ficou impressionado com uma coisa. O inimigo estava afrontando o povo de Deus. havia no meio do exército de Israel. Havia no meio do exército. A Tchau. 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 Tchau.